Oi! Get better with me, arrume-se comigo pra ir pra faculdade e eu tô surtando. Hoje não é meu primeiro dia de aula, é o segundo. E outra coisa, eu tô loira e vocês aqui do TikTok nem sabiam. Enfim, sabia ou não sabia? Agora você está sabendo. O que vai acontecer? Eu vou primeiro escolher a minha roupa pra depois fazer... Fazer não, né? Pentear e tal, usar o cabelo e passar alguma coisa nessa cara aqui. A peça-chave do look inteiro vai ser essa calça aqui que eu comprei tem um dia, tá? Da Lança Perfume, linda demais, uma wide leg bem grandona que eu amo. E aí parte de cima que eu ainda não sei. Primeiro porque eu estava acostumada a ir pra escola. E aí pra ir pra escola você só precisa usar o uniforme, mas tudo bem. Então, as opções de parte de cima seriam esse topzinho aqui, que é da Zara Nude. Ou o mesmo dele, só que preto. Ou então, duas coisas totalmente, assim, diferentes, digamos, né? Esse topzinho aqui também é da Zara, preto. Ou essa blusa aqui, ó, da Lacoste, com florzinha. E aí eu estava pensando em amarrar ela na cintura. Vou vestir pra vocês verem. Esse aqui é o look com a nude. Ah, primeiro vou mostrar a calça pra vocês, né? Que eu já tinha esquecido. Ela é assim, linda de morrer. E eu não gostei muito com a nude. Achei que ficou meio coisa de velho. A pretinha já me agrada mais. Mas eu vou experimentar as outras opções também. Por desencargo de consciência, assim. Topinho preto de manguinha fica assim. Também me agrada, mas vou ver a blusa. Com a blusa fica assim. Mas aí eu achei que eu tô muito larga. Tipo, a calça já é larga e a parte de cima tem que ser mais justa. Fonte vozes da minha cabeça. Decidi que eu vou com essa blusinha aqui mesmo. Porque eu achei ela mais justinha. Achei que combinou melhor. E aí agora eu vou ajeitar meu cabelo. Fazer uma maquiagem bem levinha. Pra escolher tênis. Vou mostrar a maquiagem que eu faço bem rápido pra vocês. Pentei meu cabelo, vou mostrar a mink. Hidratante. Vou usar como corretivo. Um pouquinho de blush. Vou usar os dois na sobrancelha. Rímel. Pra finalizar, carmete. Acabou que não vai ter muita escolha de tênis, né? Porque eu coloquei... Acho que esse é o que eu vou todo dia. Porque ele é branquinho e tal. Mas acho que combina. Não chega a ser branco. Ele é mais pra um off-white. Ah, e é assim que tá o meu cabelo. Vou levar essa bolsa comigo que tá cheia de coisa. Não vai ser minha bolsa permanente pra faculdade. Eu quero comprar uma outra. E também esse casaco aqui, caso fique muito frio na sala. E é isso. Se você gostou, deixa o coraçãozinho nesse vídeo aqui. Me segue na minha rede vizinha. E é isso. Um beijo.